Eu tenho dito, pessoal, com muita propriedade e com muito respeito, que nós precisamos nos livrar do governador Wellington Dias. Mas nos livrar de uma maneira decente, nos livrar é pelo voto, pelas eleições, fazendo um trabalho de acompanhamento, de denúncia, um trabalho necessário, que é o que exatamente não é feito pela nossa oposição. Nós temos poucos deputados na oposição e esses poucos deputados não atuam como deveriam atuar no sentido de proteger, de resguardar o interesse da nossa sociedade. Parece até que existe um coluio, forças ocultas que comandam a atuação inerte da nossa oposição. Eu digo a atuação inerte porque alguns deles até que fazem críticas nas redes sociais. Mas que quando o governador manda seus projetos para a Assembleia, eles terminam votando esses projetos sob a alegação de que o objetivo é atender o interesse da sociedade. A questão dos empréstimos, por exemplo. Todos os empréstimos que foram contraídos pelo governador contaram com os votos favoráveis da oposição. Qual a alegação dos opositores do governador? De que eles estavam votando para atender o interesse da sociedade, porque de fato, se fosse utilizado realmente para realizar as obras que constam do projeto original, evidentemente que o interesse da sociedade estaria contemplado. Mas não é o que acontece. E todos os parlamentares sabem, tanto de situação quanto de oposição, que o governador não contrai empréstimos para fazer estradas, para fazer obras de arte nas rodovias, para atender o interesse do povo do Piauí. Ele contrai empréstimos para atender o seu próprio interesse. O interesse eleitoreiro que ele tem de corromper o processo das eleições de maneira continuada, de maneira permanente e com o coluio de uma parte considerável das nossas autoridades competentes. Então, se eles sabem disso, por que votar a favor? Por que não justificam o voto contrário, dizendo que não precisamos, não precisamos, não precisam eles corroborar com a corrupção que é praticada pelo senhor Uello? É isso.